A regional com mais vagas nesta semana é a de Toledo. São 831 postos de trabalho para auxiliar de linha de produção. Há também 126 vagas para abatedor de aves e 98 para assistente administrativo. Em Cascavel são 393 oportunidades para auxiliar de linha de produção. Para função de Magarefe são 200 vagas e outras 100 para abatedor de aves. Em Curitiba estão disponíveis 254 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo. Também há 142 vagas para auxiliar de linha de produção e 85 para auxiliar de cozinha. Em Cianorte, a Agência do Trabalhador tem 133 vagas para Magarefe. Também há oportunidades para auxiliar de linha de produção. São 113 e 69 para repositor de mercadorias. Em Vaiporã estão à disposição dos trabalhadores 12 vagas para colhedor de pêssego, 12 para costureira em máquinas industriais e 6 para pedreiro. Além dessas, tem outras vagas de trabalho para contratação imediata em todas as regionais da Agência do Trabalhador no Paraná. São 216 agências. Procure a mais perto de você. Mais informações, acesse justiça.pr.gov.br. www.lorol.guenta.viu.ca Ruiz.co.br. 193 agências. 1 050-115-3 Beginns com a Agência do Trabalhador de Downtown Vicente of Autow-Comics. LoL12o2o2o2o2o2o2o3! Bolo 116-320-1211,i! E, ouemary, 9 Shine A prosecutor mais ouвидou uma pena ser bem, senha, no Welli.